Ah, peraí, peraí que tá na hora de amarrar o cachorro. Ai, Clementino, deixa eu conversar com você. Olha, você sabe que esse é o meu primeiro emprego, não sabe? Mas é ruim. E eu também não tenho experiência nenhuma pra cuidar de bebê, Clementino. Não, não, meu Deus. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso treinar em você. Eu fico com vergonha. Não, não, Clementino, vergonha de mim. Olha aqui, eu não tenho vergonha de você. Pois é, eu tenho vergonha de ficar com a babá sem vergonha. Ah, não, Clementino, não vem me dizer que você tá com medo de mim, não é? Não, querido. Você acha que eu sou uma pessoa má? Não, querido. Até que é muito da boa. Que tal, Clementino, deixa eu treinar em você, deixa. Eu vou cuidar de você como se eu estivesse cuidando de um bebê, tá bom? Primeiro eu vou te dar um banhinho. Eu vou jogar água em amorninho nas costinhas do bebê. Vou passar o sabonetinho nas costinhas, no peitinho. Você vai passar o sabonete, é? É. Cuidado que vai subir, vai subir. Por quê? Vai subir um monte de bolinha de sabão. Depois eu vou pegar a toalha, vou secar todo o bebêzinho assim. Pega o bebê. Engraçado, quanto mais a senhora passa a toalha pra secar, mais molhada eu fico. Aí vem o talquinho. Eu vou pegar o talquinho e jogar na barriguinha do bebê. Cuidado, 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 cuidado. O que foi? O que foi? O que foi? Vai me encher o imbigo de talco. Depois o bebê. Não, não, depois não, não, não. Não? Depois não. Depois vou passar talquinho. Não, 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 não passa não, porque senão vai encher a massa de neve. Você quer dizer que o bebê não tem assadura, é? Assa não, agora dura eu vou deixar pra lá. Aí já que o bebê tá todo limpinho, eu vou pegar o bebê e levar pra caninha, pra trocar e colocar a fraldinha. Ai, se fosse a senhora eu não fazia isso, não. Não? Não, porque tá dando uma vontade danada no bebê de... Ai, escuta, e quando eu ficar mexendo assim na fraldinha do bebê, a roupa, a roupinha, o que é que o bebê vai ficar com vontade de fazer? Ah, a vontade tá aumentando, a vontade de... De fazer xixi. Ai, mas como você é bobo, hein, Clementino? Ah, a vontade da batata. Ah, xixi. Como é boa essa babá. Ah, se ela me der, que boa.